E aí, gente? Como vocês estão? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Bom dia. Nós temos 12 pessoas nos acompanhando aqui. Nós temos o Adriano, o Evaldir. Tudo bem, Evaldir? E o Pedrinho também. Eu lembro da Gabi quando ela fala Evaldir. Eu lembro da Gabi. Ah, eu não aguento. Como é que vocês estão, gente? O Pedrinho falou, bom dia, família. Fraternidade de São Paulo II. Bom dia, gente, fraterno. Sofie, Gabi, Vizini. Uma semana de muito Deus no coração. Fé, paz, saúde aqui. Vila inglesa. Vila inglesa, vizinhos. Amém. Amém, Pedrinho. Seja muito bem-vindo. Nós temos também aqui a presença ilustre da Tamires e da Vitória. Eu tenho a marca da Vitória. A marca da Vitória aqui. A gente vai rezar a oração pela Vitória. A gente vai chamar ela aqui no meio. A gente vai chamar ela aqui no meio. Ai, que piora muito, meu Deus. Mas é isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos. Vai mandando link para os seus familiares. Coloca o link no WhatsApp. Chama todo mundo que hoje Deus tem muito a fazer. É isso mesmo. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. A Tapa da Chaleira vai voar. Amém. É isso aí. E nós temos aqui a Linda Matos, a Tia Linda, a Patrícia e a Adriana Neves. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Como vocês estão, gente? Espero que vocês sejam bem. Acho que eu falei isso. Eu não sei. Mas é que todo mundo vai mandando comentário. Aí eu vou renovando, né? E aí, Gabi, como é que você está? Estou muito bem. Graças a Deus. Como diz o Mojão? Amando Jesus? Amando Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que tu tá fazendo da vida, menina? Férias. Nada. Nada. Existindo, ó. Estou existindo. Estou existindo. Ai, que bom, né? É bom descansar. É bom ficar de boas. Você vai voltar pra aula quando? Só dia 22 de fevereiro. Nossa, que vida abança, hein? É. Delícia, que ele ia. Glória a Deus. Queria. Lá depois do carnaval, né? Nossa, você me mandou tipo... Fala nas duas semanas, hein? Você tá no São Sábado, né? Não. Fui pra ir também. Ah, eu fui pra ir e falamos da adolescência, ó. Você foi no primeiro ano, né? Você vai ter aula com a minha irmãzinha. Boa. A minha irmã vai dar aula na Ito aí. Te chamar. Te chamar. Professora de História. Pro Magda agora. Pro Magda. Pro Magda. Pro Magdinha. Pro Magdinha. É, tem umas pessoas aqui mandando comentários, né? A Elisete Jesus. Bom dia, Sofia. Bom dia, Gabi. Como é bom poder estar aqui junto com vocês. Amo. Bom dia. Seja muito bem-vinda. O David Raimundo. Bom dia, David. Ele tá visitando a minha Shekinah. Ele é lá de Minas Gerais, em Porteirinha. Ele é um amor de pessoa. Um cara muito, muito, muito legal. Gostei muito de te conhecer, David. Um grande abraço. Um grande beijo. Fique com Deus. Um beijo. A Sueli, graças. Bom dia, irmãs da Fraternidade. A paz de Jesus e o amor de Maria. Uma abençoada oração para todos nós. Eu trouxe em óculos aí. Fica bem-vinda. Bom dia. Bom dia. A Cláudia de Almeida, sua atalha. Cláudia, bom dia, tia Cláudia. Bom dia, tia Cláudia. É sua mãe, né? Eu só não tenho coisa não. A Cláudia, a gente pensando com associações. Dá mais um beijo, beijo, mãe, beijo, pai. Beijo, 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 beijo de cabeça para toda a família dele. Minha mãe, ela tá trabalhando, então, infelizmente, ela não pôde estar aqui. Mais um beijo, mãe. Nossa, vai ficar... Gente, 10 a 0 para a tecnologia e 0 para mim, porque pegou o Palmeiras ontem. Nossa, que jogo trágico. Porque, dá lá, outra. Amém, glória a Deus. Amém. Eu não sei, Palmeiras, hein, se eu sou. Ixi, Maria. Amém, amém. Rafael Matos entrou conosco aqui. Bom dia, Rafael. Temos 27 pessoas. Ainda é muito pouco pela audiência da fraternidade, hein? Pois é, gente. Por favor, manda o link ali no grupo da família, no grupo do WhatsApp, no grupo... Do judô da sua avó, no grupo da costura, no grupo do taekwondo... Sabe aquele grupo que você tem só pra fazer fofoca? Pra ficar falando que vocês estão se atualizando, mas, na verdade, é fofoca? Então, manda lá, quem sabe a sua vida não mude. Porque, outro dia, eu ouvi muito falar nessa semana sobre fofoca, né? Não, porque a gente tá só um partilhão, né? A gente tá só se atualizando das novidades. Gente, cuidado, porque nem tudo é atualização. Às vezes, tudo pode ser o demônio de fazer um pecado, a mal dos outros. Então, manda lá pra pessoa. E, também, uma coisa que a pessoa fala pra mim, não, Sofia, tem assunto. Vai, sei lá, vai rezar. Vem aqui acompanha a gente, pra você ter assunto pra falar no seu grupo, sabe? No seu grupo de amizade. Acompanha a resenha. Reza pelos seus amigos, sabe? E aquele grupo lá que... Nossa Senhora, vocês só mandam coisa que você vai falar Jesus na casa? Não, só Jesus na casa. Só coisa que não é de Deus. Então, manda lá naquele grupo oração aqui. Ele vai rezar por você. A gente não vai te julgar. Ele vai rezar por você. Amém? Então, amém. É isso aí. Mas, gente, aqui a Luana Cristina, nosso relacionado. Um beijo, um beijo pra você. Tamires, também te ama, amiga. Amém? Então, assim, fica no escritório. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. É, mais um ano sem mundial, né, Palmeiras. Enfim, Mariara, 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 Mariara. Bom dia, Mariara. Bom dia, Mariara. Bom dia, Mariara. Tabila Cardoso, um bom dia. É, Mariara. Mariara, opa, ouviu equívoco? Ouviu equívoco. Não, chegou por lá. Camila Cardoso, bom dia. Irmão Pedro. E aí, irmão Pedro? Bom dia, nós chamamos. Olha só quem está fazendo. O que que ele falou? Grupo do Zoológico, exatamente. Vou dando o grupo do Zoológico. Grupo do Zoológico. Não, sabe aquele grupo parado que você tem idade? Tipo, ah, você fez faculdade e já se formou, tipo, há cinco anos atrás, vocês não falam mais nada nesse grupo da faculdade? Manda lá, aí você vai agitar aquele grupo lá, seus amigos vão conhecer Jesus. Nem que a pessoa, nem que você agite o grupo para as pessoas te criticarem e você está agitando o grupo de alguma forma, amado. Então, manda lá, manda lá. Não, eu sempre tive muita, o pessoal falou, nossa, você é muito corajosa, porque eu sempre, eu sempre mandei, né? Uma vez o irmão João fez uma pregação, fez a o Dínamo, eu falei, mandei o link no grupo da minha faculdade, do, da pregação do irmão João. Bom, teve gente que assistiu? Sim, porque tinha gente que era evangélica, tinha gente que era católica também. Mas teve gente que simplesmente convigou. Teve gente que também tem um larado de nenhum desses, né, católico evangélico, mas assistiu também e gostou da pregação. Mas é aquilo, né? O padre sempre disse pra gente que a gente tem que ter ousadia no Espírito Santo. Que às vezes, tipo, vai ver os nossos irmãos protestantes, eles conquistam muito mais pessoas pelo jeito que eles evangelizam. E a gente tá aqui parado, sentado, olhando pro nada. Pescando em aquário. Pescando em aquário, exatamente. Pescando em aquário, peixe que já tá bem evangelizado, bem... Pois é. Eu vou, fazendo uma estatística aqui com a ministra, não sou nada boa em matemática, mas, assim, uma coisa bem óbvia. 90% do nosso público aqui, que tá acompanhando a gente aqui agora, é católico. Eu aposto que todos vocês que estão mandando comentários aqui, já tem contato com a igreja, já sabe quem é Jesus. E, tipo, quem tá mandando comentário, né? E se tiver alguém, deve ter poucas pessoas que não são católicas ou que simplesmente caíram de paraquedas aqui, não são católicas e caíram de paraquedas aqui e tá acompanhando a gente. Então, deve ter, tipo, 1%, 10%... não, 10% é muito ainda. Eu acho que deve ter 1%, 2%, 5% das pessoas que estão acompanhando a gente, sabe? Então, manda pra essas pessoas. Porque, o que que custa, né? É aquele negócio, o não você já tem, agora você vai atrás do sim, né? Ou você vai atrás da humilhação. Brincadeira. Não, só quem conhece essas figurinhas vai entender. Não, mas, sem memes, cara, sem memes. Se for do não, você já tem. Você mandar alguma coisa, talvez a pessoa se concorda com aquilo ali, talvez ela seja tocada por aquele link de oração. Porque, aquele negócio, né? O pessoal sempre fica, não, porque você é católica, não, porque você vai ser freira, né? Porque, quando você virou católico, você vai ser freira ou padre. Não tem outra coisa, né? Não, você vai ser freira, não que você é católica, não que você é santinha. Aí, quando tá naquela situação complicada, a primeira pessoa que vem pedir oração... A pessoa vem pedir oração pra quem? Pra católica, que, né? Tipo... Então, sabe? Manda o link lá pras pessoas, porque a gente sabe como é que funciona. Eles sabem como é que funciona, né? E a gente também sabe como é que funciona essa situação. E também pra eles conhecerem Jesus mais de perto. E ver que, na verdade, não é nada disso do que eles podem imaginar. E o irmão Pedro falou aqui, ó, só pra fechar esse nosso assunto, que Deus gosta de usar os seus filhos. Utiliza de nós para tocar pessoas a qualquer hora, em qualquer lugar. E dá vontade que o Espírito Santo pedia. Que sejamos assim livres para que Ele nos use. Amém. Isso também, amém. Só pra fechar a chave de ouro. Tá! Pra fechar a chave de ouro. Então, a gente não precisa falar mais nada sobre isso. É. E quem mandou mais coisas? Galva Lúcia chegou aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Eliel! Eu já tava sentindo saudade. Grande, Eliel! Bom dia, princesas celestiais do reino de luz. A mensagem de hoje é que possamos ter sempre aquele sorriso no rosto como Santa Vaquita. e que possamos sempre ser conduzidos pela luz celestial. Amém! A Santa Vaquita, a história dela é incrível. Patrícia Oliveira. Só lembra do Santos da Hora. Bom dia, Patrícia. Acho que a gente já deu um dia. Mas ela falou aqui, ó. Já foi evangélica, mas hoje, graças a Deus, Maria me resgatou. Amém, Patrícia. Que bom, Patrícia. É muito bom ter você conosco aqui. Mara Floresta também. Bom dia. E é isso. Vamos já começando a nossa oração. Vamos mandando mensagens. Vamos mandando seus pedidos de oração pra que a gente possa rezar em cima. E como a gente tá dando continuidade. Hoje nós vamos fazer mais um dia a oração pela vitória. Não é vitória pessoa. Vitória é vitória em Deus. Sem medo. Sem medo. Mas vai mandando seu pedido de oração. E bora rezar. Primeiro, a gente vai começar com a oração do Livrinho da Fraternidade. Porque aí a gente começa pro Xarabadai. A gente só vai no Xarabadai. Só aí no final a gente faz a oração do Livrinho. Esse Livrinho aqui, olha, ele é a oração que o irmão Antônio sempre usa quando ele faz o livro. Nossa, o Senhor. Orações selecionadas por cura, libertação e intercessão. Minha mãe tem esse livro. Toda intercessora é esse daqui. Toda intercessora é esse daqui. Sempre anda com isso daqui. E aquele lá, acho que é orações de poder. Tem a mãozinha pra cima. Minha mãe tem esse livro. E ainda tem esse livro. Toda intercessora tem esse livro. Toda intercessora. Mas a gente tem aqui na Fraternidade. Só não tem o valor aqui desse livro. Mas pode vir aqui que a gente tem. Tem na outra capa, não? Não. Não tem. Na aqui, na frente. Às vezes tem o preço, às vezes não tem. Depois você vem conferir. Você aproveita e confere o preço e vê as coisas na loja. Vem na nossa loja. Vem entrar no nosso site e confere os nossos produtos. Mas é desse livrinho aqui. E aí vai ter uma oração no final que a gente vai fazer. Depois de exagir, você vai ser mais todos os pedidos. Qualquer página. Na página 155 e 156. A oração pela vitória. A oração pela vitória. Posso pegar? Pode. Aí temos aqui o livro. Antes da gente exagir, só pra, né? Pra dar um incentivo pra vocês. Essa oração é pra que você consiga alcançar as coisas na tua vida. Sabe aquele momento que você começa a pensar? Você fica lá pensando, fritando os seus pensamentos. Pensando, cara, não aconteceu isso, isso e aquilo na minha vida. Em 2020. Ai, porque a pandemia estragou o meu plano de, sei lá, de ter uma casa. De ter um emprego. De ter um diploma. Sei lá o que. Mano, reza por essa intenção, sabe? Coloca essa intenção. Coloca essa intenção. Que você vai ver o melhor que aconteceu. Não duvide. Não duvide. Porque nós vemos ao longo do Antigo Testamento. Do Novo Testamento. De que aqueles que foram fiéis. Aqueles que colocaram o joelho no chão. Eles alcançaram as coisas por meio da oração. Por meio do clamor. Por meio do Espírito Santo. E que São Paulo II não possa interceder por nós. Porque é outro santo que sempre está ao nosso favor também. Então, Paulo II em São José. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na página 3. Primeira página. Oração da manhã. Oração para a Trindade de São João Paulo II. Senhor, que nos escolhesteis, não por nossos méritos, e sim por vossa infinita misericórdia. Dá-nos a graça de sempre mais seguir o exemplo de São João Paulo II, que constituísteis pontífice de vossa igreja. E que, para nós, é modelo inspirador. Fazei que, através do nosso testemunho, possamos santificar o clero, conduzê-lo cada dia maior, restaurar as famílias, e movidos por um Espírito missionário, salvar a juventude, e dizer a ti e sua Santa Mãe, todos tuos. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Consagração à Santíssima Virgem. Na página 4. Eu te escolho hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e minha Rainha. Eu te entrego e consagro, com toda submissão e amor, meu povo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e também o valor de minhas boas ações, passadas, presentes e futuras. Concedo-te inteiro e pleno direito de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção, segundo tua boa vontade, para a maior graça de Deus. Amém. Então, gostaria que você já fosse colocando seu pedido de oração. Se você quer rezar por pessoas que são adictas, né, por pessoas que sofrem na mão dos vícios das drogas, das bebidas, da pornografia, coloca essas pessoas, entregue essas pessoas. Não precisa escrever, né, mas você pode ir falando com suas palavras, pode falando com seu coração, entregando para Jesus, né. Todas essas pessoas, todos os pedidos que você julga ser, assim, uma batalha na sua vida e que você precisa de uma vitória urgentemente. Tá bom? Então, vamos lá. A passagem de hoje vai ser Isaías 55, do versículo 1 ao 5. A salvação é oferecida gratuitamente a todos os povos. Todos vós que estáis sedentos, vinde a nascente das águas, vinde comer, vós que não tendes alimento, vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Porque é depender vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o produto de vosso trabalho naquilo que não sacia. Se me ouvis, comereis excelentes manjares. Uma suculenta comida fará vossas delícias. Prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Farei de ti um testemunho para os povos, um condutor soberano das nações. Conclamarás povos que nunca conhecestes e nações que te ignoravam acorrerão a ti, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel que fará tua glória. Queria que agora você fosse fechando os seus olhos e, não sei, a forma que você gosta de rezar da maneira mais simples possível, porque o que é simples agrada o coração de Deus. Queria que você fosse pedindo para que hoje o Espírito Santo viesse sobre você, viesse sobre a tua casa, a tua família, sobre o seu trabalho, sobre os teus filhos, sobre o teu marido, sobre os teus irmãos, para que ele venha trazendo um alimento mais sólido para nós. Para que nós rasguemos o nosso coração, para que Jesus possa fazer algo novo, porque tudo que ele precisa é um coração disposto. É como diz a passagem, vinde comer mesmo sem dinheiro, vinde beber mesmo sem ter nada a ofertar em troca. Jesus, ele não quer nada em troca. Ele quer apenas o nosso coração, o nosso coração ofertado ao que o Senhor deseja. Porque através do nosso coração, ele vai poder dar a graça de que nós possamos testemunhar como ele é belo, como ele é maravilhoso e como ele alcança muitas vitórias em nossas vidas. Por isso agora vai pedindo, vai soltando a sua voz e vai clamando para que Deus venha sobre você, sobre a sua casa. Senhor, nós estamos aqui hoje como Fraternidade São João Paulo II, como comunidade. Na Web TV, Jesus, eu te ofereço todos esses meus irmãos e irmãs que estão assistindo, para que eles possam abrir o coração deles e te dar, Jesus, o espaço necessário para que você opere na vida deles. Senhor, eu te entrego a vida da Sofia, eu te entrego a vida da Vizinha e da Tamiris e da Vitória, para que essas minhas irmãs, elas estejam dispostas, Jesus, a te dar tudo sem esperar nada em troca, Jesus. Nós estamos aqui, Jesus, com corações dispostos, e você que sabe, vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos, a linguagem de vidas inefáveis que o Espírito Santo entende, que às vezes as nossas palavras não são suficientes para que nós conseguimos expressar aquilo que estamos sentindo, mas a linguagem do Espírito Santo, a linguagem dos anjos expressa tudo o que nós não conseguimos falar, Jesus. Jesus, eu quero te entregar, Jesus, os desempregados, eu quero te entregar aos adictos, Jesus, aqueles que têm vícios e não conseguem sair dele, porque é uma prisão, é um ciclo vicioso, Jesus, eu te entrego. Te entrego às pessoas que nessa manhã pedem por parentes que estão internados, enfermos. Te peço, Jesus, também, por pessoas que estão sem um sentido na vida, para que elas encontrem um sentido em você, Jesus, porque nós sabemos que você é o único caminho, Jesus, o céu, o caminho, a verdade e a vida e tudo que nós precisamos está em vós, Jesus. Eu te entrego, Jesus, todos os meus irmãos e irmãs que estão assistindo essa live. Te entrego, Jesus. Senhoras e irmãs que estão assistindo essa live. Eu convido você a colocar a mão no seu coração E você fosse entregando o seu coração para Jesus E fosse falando das suas dores Porque uma das coisas que o nosso diácono Alexandre falou ontem na missa Que Jó, ontem a primeira leitura foi o livro de Jó E Jó ele se lamentava com Deus Ele dizia para Deus tudo o que estava acontecendo na vida dele E ele não estava revoltado Jó não estava revoltado Jó simplesmente ele se lamentava com Deus Para que você possa se lamentar com o Senhor Jesus nessa manhã E dizer para ele todas as suas dores Onde mais dói Diz para ele o quanto está doendo O quanto você está cansado Que essa luta, que essa batalha que você tem feito todos os dias Que você tem travado todos os dias Vem te desgastando O Senhor me coloca no coração São pessoas que lutam pelos seus familiares Que tem problemas com drogas Mulheres que lutam pelos seus maridos E filhos que lutam pelos seus pais Em específico Em específico, eu acho que é uma mulher Que você reza pelo vício Você reza para que Deus possa libertar Eu não sei se é seu irmão Se é algum parente seu Que você reza por uma pessoa Para que Deus possa libertar essa pessoa Do vício das drogas Do vício do alvo das drogas Que essa pessoa tem se envolvido com coisas ruins E você tem rezado por essa pessoa todos os dias Desde o momento que você soube Você tem ido em missas de cura e libertação Só que é muito desgastante para você Porque você tem que se decorar com a realidade De uma pessoa que está inconsciente muitas vezes Que chega na tua casa Que causa um alvoroço na tua família Porque essa pessoa está sob efeito de Entorpecente sobre o efeito de álcool E você tem rezado por essa pessoa E tem sido muito desgastante O Senhor Ele te chama Ele te chama a confiar nele Ele te chama a confiar nele Porque ele tem algo melhor para você A batalha tem sido muito dura Tem sido muito cansativa Mas você não pode desistir Você tem que perseverar Eu convido você a escutar essa música Se você conhece, você pode ir cantando junto Mas ela É o nosso Senhor Jesus falando conosco Essa manhã Se cansar me estás Vou te aliviar Vem a mim Vem a mim Vem a mim Vem a mim E se Sedento estás Eu tenho Água pra te dar Vem a mim 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 Que eu posso preencher O vazio em você Que eu posso saciar A sede da tua alma Que eu posso preencher O vazio em você Que eu posso saciar A sede da tua alma Vem a mim Vem a mim Vem a mim Venha a mim, venha a mim E se sedento estás? E se sedento estás? Eu tenho água pra te dar Venha a mim Venha a mim Venha a mim Que eu posso preencher? Que eu posso preencher O vazio em você Que eu posso saciar A sede da tua alma Que eu posso preencher O vazio em você Que eu posso saciar A sede da tua alma Venha a mim Venha a mim Venha a mim Qualquer hora Em qualquer lugar Quando eu estou Eu vou pra te abraçar Então vem Eu vejo a hora de te encontrar Tu és meu filho Eu sou teu pai Então vem Qualquer hora Qualquer hora Em qualquer lugar Eu estou pra te abraçar Então vem Eu vejo a hora de te encontrar Tu és meu filho Eu sou teu pai Eu sou teu pai Então vem Que eu posso preencher Que eu posso preencher O vazio em você Que eu posso saciar Que eu posso saciar A sede da tua alma A sede da tua alma Que eu posso preencher O vazio O vazio em você Que eu posso saciar A sede da tua alma Venha a mim Venha a mim Venha a mim Deus coloca muito forte no meu coração Ele me dá uma visualização De que É como se fosse um coração Só que em volta desse coração Foi Uma pedra foi se solidificando E foi Cobrindo esse coração E o discernimento Que Deus me dava Era de que Você Está há muito tempo Lutando por algo Há muito tempo Você está pedindo Uma graça a Deus Só que Você não vê resultado E por isso O seu coração Está se fechando Cada dia a mais Por isso O seu coração Está se empedrecendo Cada dia a mais E hoje Jesus te fala Que ele escuta As tuas orações Que ele sabe muito bem Do teu coração E que ele nunca 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 Vai deixar de te ouvir E que É pra você continuar É pra você ter fé E hoje É a palavra Que Deus nos dá Vinde a mim Que eu preencherei O vazio do teu coração Vinde a mim Que eu atenderei Os teus pedidos Vinde a mim Que você terá vitória Por isso Cante mais uma vez Essa canção Pra que Deus Faça algo novo Realmente E pra que você Ganhe novas esperanças De que não Ainda não acabou E Deus tem algo Muito mais grandioso Pra você Deus tem algo Muito mais Mais Muito mais amoroso Do que esse mundo Nos oferece Por isso Não Não feche O seu coração Pra Deus Não deixe com que As decepções As mágoas As tristezas Que até mesmo Você Teve com o seu próximo Você perca a amizade Com o teu Deus Com o teu pai Você tem um pai Você tem um pai Você tem um Deus Que toma conta de você Você tem um Deus Que fala Filho vem Filho vem Eu tô te chamando Mais uma vez Filho vem Abre o teu coração Filho vem Eu tô aqui Eu tô aqui Pra te acolher Em meus braços E te acariciar Filho vem Porque eu tô te pedindo Me entrega a sua vida Que você vai ver A recompensa Que você vai ganhar A recompensa De uma plenitude De uma paz Que ninguém E nada Nesse mundo Vai poder te dar Faça com que Todos esses pensamentos De que Deus Não me ouve Deus esqueceu de mim Se quebre Em nome de Jesus Nessa manhã Pra que você Tenha o coração Novamente disposto A pedir a graça Pra que a graça Seja derramada Em abundância Eu vou pedir Pra Sophie Pra gente cantar Mais uma vez Essa música Desde o início Pra que Jesus fale Mais uma vez Em seu coração Vinde a mim Filho, filha Vinde a mim Eu te secorrerei Eu preencherei O vazio Da tua alma E do teu coração E eu te atenderei E se cansado estás Vou te aliviar Vem a mim Deus te chama hoje Vem a mim Vem a mim E se Se dentro estás Eu tenho Água pra te dar Vem a mim Vem a mim Entrega os seus sonhos Entrega os seus planos Vem, filho Que eu posso preencher O vazio em você Que eu posso saciar A sede da tua alma Que eu posso preencher O vazio em você Que eu posso saciar A sede da tua alma Vem a mim Vem a mim Qualquer área Em qualquer lugar Onde eu estou Pra te abraçar Então vem Eu vejo a hora De te encontrar Tu és meu filho E eu sou teu pai Então vem 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 Qualquer hora Em qualquer lugar Quando eu estou Quando eu estou Pra te abraçar Então vem Então vem Eu vejo a hora O vazio em você O vazio em você Que eu posso saciar A sede da tua alma Que eu posso preencher O vazio em você Que eu posso saciar A sede da tua alma Vem a mim 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 E por mais que seja Difícil de acreditar Por mais que seja Difícil nós continuarmos Nós perseverarmos O Senhor Ele nos pede Porque ele tem algo Pra nós Uma coisa que eu aprendi É que tudo é por meio Do Espírito Santo Tudo nós conseguimos Por meio do Espírito Santo O Espírito Santo É tudo pela graça Pela graça de Deus Pela Pelo Pelo mandar Do Espírito Santo Pelo comando Do Espírito Santo Tudo é pela graça A graça de você pedir Tudo você A graça de você Alcançar Tudo que você pedir Tudo que você Suplicar Você vai alcançar Através da graça E esse Impulso no seu coração De pedir também É a graça É pela graça Que você consegue Pedir Então você tem que confiar Porque nós somos Totalmente dependentes Do nosso Senhor E nada pra ele É impossível Aos olhos de Deus Nada é impossível Porque ele é nosso Criador Ele nos conhece Ele tem poder Sobre nós Ele tem domínio Sobre nós Quando nós Permitimos Quando nós Damos liberdade Para ele Ele nos conhece Por mais que seja Complicado de você Arrumar uma casa Por mais que seja Difícil de você Arrumar a papelada Na sua casa De você vender Resolver a parte Burocrática Por mais que seja Complicado Por mais que o dinheiro Esteja faltando Nada é impossível Para Deus Nada é impossível A sua oração Nove montanhas Por mais que É difícil você Encontrar uma pessoa Na tua vida Por mais que o mundo De hoje Seja repleto De violência Violência doméstica Violência doméstica De traição Nada é impossível Para Deus Nada é impossível Para Deus Por mais que Nós estamos em Tempo de pandemia E seja difícil De você Arrumar um perigo Porque você Perdeu o seu Na pandemia Nada é impossível Para Deus E principalmente Para você Que está rezando Por essa pessoa Por um parente seu Por um familiar Que está doente Que está Com um problema De drogas De vício alcoólico O senhor me coloca Também Uma pessoa Que cuida Do seu filho Alguma mãe Que cuida Do seu filho Eu acho Que seu filho É especial Eu não sei Que tipo De Particularidade Seu filho tem Que tipo De deficiente Seu filho tem Mas é muito Desgastante Para você Porque A idade Também está chegando Para você E você já Não consegue Mais segurar Seu filho No colo Você já Não consegue Dar banho Do seu filho Sozinha Eu acho Que você E o seu marido Mas confia Que Deus Tem algo Maior Para você Deus tem Algo Maior Para vocês O senhor Também me coloca Para as mulheres Que descobriram Desde a gravidez Que seus filhos Eles estão Eles tem Doenças Tem tendências A doenças Graves E eu convido Você a colocar Seu pedido Nessa manhã Para que seu filho Possa ser curado Para que seu filho Possa ser lavado No sangue Do cordeiro E para que esses médicos Para que esses médicos Que dizem para você Esses médicos Ignorantes Que dizem para você Você tem que abortar Porque esse filho Só vai te trazer Problema A palavra é Estorbo Esse filho Só vai te trazer Estorbo Só vai ser um estorbo Na tua vida Renuncia a isso Quebra isso Em nome de Jesus O teu filho Vai ser uma vitória Alcançada Porque você custou Para ter esse filho Você desejou Para ter esse filho E no atual momento Que você se encontra A grávida dele Você percebe Que você se depara Que ele tem Alguma particularidade Alguma deficiência Algum transtorno Alguma coisa E esses médicos Ignorantes Que você passou Ou esse médico Ignorante Ele quer que você Tire seu filho Para que o seu filho Seja lavado Com o sangue do cordeiro Que você seja lavada Também Que seu filho Seja livrado De todos os pensamentos Que você Que você Infelizmente Posicionou sobre ele Que você implou Sobre ele Por conta Da má influência Desse médico Que não sabe O que estava dizendo E que você Possa perdoar Esse médico Também Coloca aos pés Do Senhor Jesus Essa situação Para que seu filho Seja uma vitória E que seu filho For nascer Com deficiência Ou não Para que seja Uma vitória Alcançada Na tua vida Eu convido você A pegar o livro O livro De orações Você abre Na página 155 155 Oração Oração pela vitória Eu convido você A colocar Todas as Intenções Pelas mulheres Que não conseguem Engravidar Ou que se encontram Nessa situação Complicada De descobrirem Que seus filhos Têm alguma deficiência Algum problema Alguma complicação Ou descobrir Sejam derrubadas Essas muralhas Que te impedem De alcançar a vitória Sejam derrubadas Com sabedoria E com o Espírito Santo Ajuda Ajuda-nos a conhecer Cada vez mais O amor A medida que somos A medida que somos iluminados Pela luz de Cristo Maria Mãe querida Pedimos que tu venhas E fiquem conosco Nós te convidamos A entrar em nosso coração E pedimos que nos conduzas Cada vez mais Cada vez para mais Perto do teu filho Ele nosso salvador Jesus Cristo Como nossa mãe no céu Vela por nós E envia teus anjos Para que nos guardem E protejam Pedimos que conduza Os santos A constantemente A intercederem Por nós Junto ao pai Pedimos como nossa mãe Amadíssimo E terceda Sempre por nós Junto às três pessoas Da Santíssima Trindade De modo que possamos Caminhar Fiel Fiel e vitoriosamente No caminho da vida Oramos em nome de Jesus Amém Aleluia Amém Amém Aleluia Amém Mais uma vez Amém Aleluia Amém Glória Glória Amém Jesus Estivemos reunidos E continuaremos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Gente É isso Muito obrigada Por vocês Nossa Fazendo isso Nós estamos com 60 pessoas Aqui Amém Glória Que Deus Que Deus Que Deus tenha Feito muito Nessa manhã E só E só para fechar Com o Chá E eu também Enquanto a gente Rezava Deus Me dava Aquela passagem Onde abundou o pecado Superabundou a graça Glória E Enquanto a Sônia Falava Sobre Todos que estão lutando Por um Por um adicto Por um Alcoólatra Por um Viciado em drogas Onde o pecado Ele abunda A graça Ela superabunda Esse Esse local Essa pessoa Então que você não tenha medo De O que vai acontecer com ele O que vai acontecer comigo Com esse vício que eu tenho O que vai acontecer daqui pra frente Não tenha medo Deus Ele está cuidando de tudo Porque a graça dele É infinita E a misericórdia É muito 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 Derramada sobre nós Todos os dias Então Peçamos a graça de Deus Todos os dias Para que ele Derrame sobre nós Muito pouco Eu tenho um negócio Que meio estapanada Desculpa Não, mas Amém, né gente Eu estou lendo aqui os comentários Que vocês mandaram pra gente O pessoal está falando Que canção linda Parabéns, Sofia Então Essa música não é minha Por favor Ou não Essa música não é minha O nome da música é Vem a mim Da Lu, meu pídeo Vocês colocarem Podem colocar no comentário Por favor Que o pessoal está Todo mundo perguntando Que música é essa Não é da fraternidade Não é mim É da Lu, meu pídeo Vem a mim Depois vocês procurem aí Ela é muito bonita mesmo E o pessoal está me falando aqui Pessoal Quer ver? Nossa É que eu perdi tanta mensagem Olha o meu pai Cadê? Ai Tem uma pessoa aqui Que está fazendo aniversário O Edmilson O Edmilson falou Olhe por minha vida Hoje é meu aniversário Obrigada Vamos pegar parabéns Para Edmilson Vamos lá Peraí, peraí Tem que ter Vai, tem que ter violão Parabéns Não, minha filha Você não tocou Calma Calma Vamos lá Parabéns Para você Nessa data Querida E das felicidades Muitos anos E um parabéns Parabéns Para você Nessa data Querida E das felicidades Muitos anos De vida E pregime eu sou nada Amiga Tu É que Jesus Jesus Que Jesus Abençoe E Maria Também Que te encha De graça Hoje e sempre Amém Viva Edmilson Amém Amém E para fechar a chave de ouro Temos o nosso merchan Nós de cada dia Merchan nós de cada dia Ajude a igreja A fraternidade que sofre Ajude a igreja que sofre Porque a gente precisa Consulte a nossa loja física A nossa loja virtual Vocês vão amar Vocês vão amar mesmo Que tem um monte de coisa Tem camiseta Tem livro Tem artigo para criança Artigo para você que é adulto Tem quadro Tem coisas maravilhosas Ó Aqui Nós temos Nossa Livros muito bons aqui O primeiro é o diário de Santa Gema Logani Está no valor de 45 reais Eu nunca li Gente esse livro Porém Gente Contar um negócio para vocês Só uma curiosidade Sobre esse diário aí Deu ouvir falar Que quando esse diário Foi escrito Sobre Santa Gema Logani Quer dizer De Santa Gema Logani O diário dela O demônio tentou roubar Diversas vezes esse diário Porque tinha coisas assim Tipo Sabe Tinha coisas Que eram Babado Na verdade Ele errou e queimou Algumas páginas Do diário E aí recuperaram E aí Algumas páginas foram perdidas Mas outros conseguiram E no diário tem umas fotos assim Que mostra Tipo Eu ouvi falar que um padre rezou Porque parece que o demônio Levou esse diário Esse diário pro inferno Que como esse diário Durante muito tempo Que o padre rezou E o diário voltou Apareceu de novo Todo queimado Na gaveta E as páginas estavam queimadas Mano Tenebroso Tenebroso Leiam Comprem pra vocês saberem O valor de 45 reais A gente tem na nossa loja física E na nossa loja virtual Que as meninas vão colocar aí Link da loja virtual Nós temos também A alma de toda a postulada É um livro muito bom Pra quem tá na iniciação cristã Que nos fala como Evangelizar alguém Ter um apostolado firme Também não Mano Te contar Te contar Um negócio engraçadíssimo Que aconteceu pra você Não É muito engraçado Sobre livro Eu tava lendo um livro Eu tava lendo aquele livro Que tem aqui na nossa loja É o temperamento controlado pelo espírito Eu adoro esse livro Eu e esse livro Eu sou a louca desse livro Porque eu adoro esse livro Aí eu tava lendo esse livro Numa praça Eu tava lendo Deixa eu lembrar o dia Eu acho que foi no sábado Sábado É, acho que foi no sábado Eu tava no sábado Numa praça De noite Lendo livro Um monte de gente caminhando Eu tô lá lendo o livro Aí de repente Vem um grupo de garotos E me param E falam Nossa, o que você tá lendo? Aí o temperamento controlado pelo espírito Eu fui bem direto Aí eles Nossa Do que que falam? Bom, eu sou católica Então é letura cristã Aí eu lendo Bastante coisa cristã É letura cristã Aí isso Ah, pá Era só pra saber mesmo Aí eu Podia ter ficado mais pra conversar Vou perguntar o que que se tratava do livro A gente podia conversar e evangelizar um pouquinho Mas é assim que você Mas é assim que tipo A gente tem que chegar nas pessoas, sabe? Tipo E as pessoas às vezes chegam na gente Às vezes a gente diz Ah, eita Joram, acham, acham A filha da Acha Acha é a Chacha Tipo Nossa É Então Às vezes a gente tá lendo um livro E chega alguém e pergunta sobre Do que que se trata, né? Do que que se trata o Paulo O que que se trata o livro E você pode evangelizar a pessoa Falando sobre o livro O livro precisa ser católico Ou às vezes o livro pode ser também Sabe? Mas o livro não precisa ser católico Você pode estar simplesmente lendo o livro Ali A pessoa vai lá E você vai ter com a pessoa Vai ver a escritura É mais fácil de evangelizar Gente Hoje eu vi com a minha sacada Sinto embaixo do braço Todo mundo ficou olhando Eu fiz assim Glória Amém Porque eu já era protestante Eu falei Moço Ave Maria O meu porteiro O meu porteiro Falou pra mim Fala assim E aí, irmã Vai congregar? Vou congregar Agora Vou congregar Então, gente A leitura é boa Tanto pra aula Quanto pra você Evangelizar as pessoas Sabe? Você tá lendo alguma coisa A pessoa pergunta A pessoa quer saber Você não fala Exatamente Tem Principalmente um jogo Lendo uma leitura católica Então Olha Para as amantes De Santa Terezinha Nossa flor de carmelho Tem o evangelho de Santa Terezinha Um caminho de preparação Para o centenário De sua canonização Uau Quarenta reais Sabe o que foi a canonização Eu buguei, gente É, eu não sei não Eu vou falar Eu não vou falar nada Não vou ficar na minha Mas sabe o valor de Quarenta reais Para as amantes De Santa Terezinha E se você quer ser Mais irmã do dela Da nossa Santinha Das Rosas É verdade Maravilhosa Prometeu que Carinha sobre Nossos filmes de rosa Ah, uma curiosidade Sobre ela Eu ouvi falar Que Santa Terezinha Ela nunca tinha Ela não tinha contato Direto com a Bíblia E ela sabia muito Bem os evangelhos Eu acho que Isso é coisa de Deus Místico Mística Místico Mística Mística Então, gente Ela é maravilhosa A Pequena Via É incrível É uma coisa muito simples De seguir Que todos nós deveríamos Buscar seguir Ela é uma alma pequena Ela é uma Maravilhosa Ela é uma pessoa maravilhosa Então, compra aí Quarenta e cinco reais E por fim Temos o Dia a dia Com Jesus Para o seu filho Para a sua filha Para o seu sobrinho Para o seu filhado Compre no valor De trinta e cinco reais É uma Bíblia Infante É Bíblia? Não, dia a dia com Jesus Não, é Deve ser Parávola Sei lá Porque é Dia a dia de luz Então, vou comprar Para os meus sobrinhos Pode ser que tenha evangelho aqui É um livro da turma da Mônica Católica Tá bom? Isso daí É um livro da turma da Mônica Católica Da editor Ave Maria Compre 35 reais Eu tinha um monte desses Porque você fica dando celular para as crianças de hoje em dia Elas vão crescer tudo com uma mente de azul Que não vão ter uma infância Entendeu? Não, dá celular para quem tem menos de 12 anos Ou 13 Compre isso daqui Doze ainda Não, ainda Eu ganhei meu primeiro celular 14 Eu também, com a cidade Eu não ganhei nada Eu comprei Eu lutei para comprar o meu celular O meu suor O meu suor Sabe? Eu dei o meu sangue O meu suor Mas isso é um negócio muito Que a gente Ofrece tanta besteira Para as nossas crianças E depois reclama Que a nossa sociedade Está totalmente destruída A culpa é nossa A gente tem que bater no pé e falar A culpa é nossa A gente que está ensinando errado O padre Reis Ele fala que o celular Esse negócio de galinha pintadinha É uma chupeta virtual A criança chora A chora da galinha pintadinha Aquele que fica lá Bom zumbi Está tudo bobão Tem uns cercinhos De rezar Um cheiro cordioso Como um dia eu ouvi o irmão Samuel falando A criança não precisa estar rezando Se ela tiver mordendo Isso daqui já está ótimo Porque ela já vai saber Que é um terço Entendeu? Exatamente Já vai ter contato Com Deus aqui Entendeu? Deus vai ver a inocência Da mordida da criança E vai falar Viz, daí é meu filho Entendeu? Ah, meu filhinho É criatura Não, é igual os três pastorzinhos Os pastorzinhos Jacinta, São Francisco e a Lúcia Não, né? E a Lúcia, né? Eles ficavam só Ave Maria, Santa Maria Ave Maria, Santa Maria Eles exavam, então E aí, gente? E agradava muito o coração de Deus Só esse sim Ave Maria, Santa Maria Então, ó Tem de Nossa Senhora Aparecida Azulzinho Muito bonitinho É? É muito legal Eu tô com o filho Eu tô até vontade de ter um filho Nossa De Jesus misericordioso Esse é da misericórdia É, da misericórdia Esse aqui é Mariana E esse é da misericórdia Isso, estão no valor De 30 reais os dois Então adquira pro seu filho Pra sua filha Pro seu afilhado Vitória vai me dar um sobrinho Então vou comprar Pros meus sobrinhos Temos também os terços Mais novos Assim Mais novos não Pra gente Mais adulta, né? Esse daqui De São Bentes Daqui é poderoso Eu tinha um desse É bendito É bendito Você tá lá de madrugada Dormindo Essa mãe Acabou Então, né? Então vou continuar Dormindo aqui Direto Direto Esse daqui Eu não sei Como vou estar Porém Ele vem passar Colinha Deve estar no valor De 40 reais 30 reais Acho que é 30 Eu compreendi Bem corretinho Tem texto Pra botar no carro Ali, ó Com o meu coraçãozinho Essa daqui É de casamento Ai, que casamento Você põe no carro E vai ser quebra A vida do carro É de casamento Mais simples De 20 reais Que uma texturinha Muito legal Ai, muito fofo Gente Eu tinha um desse daqui Foi Pâmela Foi Pâmela Parece a nossa estúdio Renascendo A luz do nosso rolê E tem os do baluards No valor de 30 reais Também Muito bonito Tem o João Paulo II Só João Paulo II E por fim Tem o terço de casamento Eu falava que era de colocar no carro Mas é uma dezena Exatamente Você vai colocar essa aqui no carro Bate com tudo No vídeo do carro E quebra, né? Eu sou meio ignorante Com essas coisas Perdão A menina falou A menina Patrícia Qual o terço Que você perguntou O valor Foi dos infantis? É o preço do terço Então Tá de 30 a 20 20 a 40 reais No máximo Assim No máximo A Amanda falou assim Mano Eu amo uma expressão Palavra congregar Não É engraçado É engraçado congregar Mas esse aqui Esse texto de casamento Muito bonito No valor de 60 reais Quer casar Você quer ser Você quer Ó Glória 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 Em nome de Jesus Parei Gente Nossa Olha a mão Das suas bolas Dessas contas Socorro Isso daí É só pra você casar Que depois Depois foi muito feio Não Eu fui pra Minas Gerais Aí a mulher foi E tava vendendo o terço Por 30 reais Ela tá lá Não Porque o terço Você pode colocar no pescoço Você pode colocar Na janela Você pode pendurar Ai meu primo Deu uma patada na mulher Falando Você pode rezar também É bom pra rezar também Ela É bom pra rezar Eu amo Pelo amor de Deus Não O terço tem que rezar Senão ele não tem valor Por fim Por fim Mesmo agora Pra acabar Tem esses artesanais Que o padre trouxe Da Paraíba A gente Diferente Assim Essa aqui é não Senhora de Fátima Ela é tipo Bem retinha Assim ó É bem legal Você colocar na sua casa Você que tem um estilo Mais rústico É muito legal Tipo aquele São Francisco De diversos Valor de R$60 Ele é mais carinho Porque é nerd Tezanal Feita mão Ai tem Jesus Olha que legal Nossa senhora Aqui R$80 Legal gente Você pode botar na mesa Botar na Então é isso gente A gente já fez nosso merchan Já fez nosso merchan Agradeço A gente queria A presença de todos Muito obrigada Obrigada E por hoje É nóis É nóis Nós que É nóis Nós que heróis Nós que heróis Nós que levita Na unção Nós que levita na unção Acho que É Amém Amém Depois eu corrijo Um beijo gente Um beijo gente Acompanhe agora A nossa resenha Que vai ter duas participantes Especiais Conosco Tantantantam Tantantam Oxi Isso é música de usamento né Mas enfim Um beijo Amamos vocês Amamos vocês Fiquem conosco Na nossa programação De mais de oito horas Da WebTV Fraternidade São João Paulo II Beijo gente Obrigada Fiquem com Deus aí Acompanhe a gente Ai Deus meia Tchau tchau Tchau